Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra sentar devagarinho Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso O mundo se acabando e eu te canso, canso O mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida Tá louca, tá louca, tá doida Tá doida, tá louca Cabiciada e senta tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Cabiciada e senta tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Pedro Sampaio Vai! E eu tô aqui do beat Rafinha IST Fantástico Fantástico Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!